Como vai? Meu nome é da Soraya da Molina Arandel. Compartir. O que eu estou compartilhando? Agora nós temos algo, ou um porção de conhecimento sem propriedade. Nós estamos compartilhando com o outro. Nós temos o uso de algo junto. Nós estamos dando uma coisa, um outro, um produto, um serviço, comida. Nós estamos fazendo uma renda, nós estamos fazendo uma renda, nós estamos fazendo uma renda, nós estamos fazendo uma renda de nosso casa. Nós estamos fazendo uma renda, um porção de ganache, sem pedir nada a cambio. E aí está compartilhando. Minha mira renda, põe mangal na mesa e ora um renda a ponta. Me põe a um, ela diz a renda, vou te acabar a turma mangal, não. Cinco nunca, ela dona renda, nunca nenhum. Uma mira renda, come delante, um outro, e beça e bexitante, guarda-me um rato. Me está comendo, sem donar, nada. Of, me trece um escoutelpe. Uma mira, um pareja, te corre com os dois, de um outro, para não um snack, compra um eixo, e não oferece os dois, net, net, nada. uma mira renda, trece algo de um clás, ora, já se anja, e partia para seu grupo só, delante de, tur, outro, não em clás, com um open look, e já se maneiras, nada, não apasa. E ora, o docente apuntra, não estou compartilh com o outro, não? Com cara fresco, ela avisa, não. Ture exemplo, não aqui, está exemplo, não de gente, de roupa egoísta, coração duro e frio, que não sabe, que significa, compartilh, uma mira, uma ama também, que estava, tem um apple, e ela repartir, é só o apple aqui, dentro de quatro eunas, e um visitante. Uma mira, uma nera, compra dois pão, um pé, e um para um chóler, com a píde, sem pé uma. Uma mira, dois mochas, sem estar a banda de outro, dentro de classe, é só um apuntre, vou notar nada, come a ave, e é só um apicín, não. Ela quebra, é pão, e está batatinha, para uma e outra. Essa aqui está, é exemplo, não, com, para compartilhar, comenda. Compartição, botinha de diferente forma, e riba, diferente maneira. Pueblo gosta, toma, pero não gosta, duna. E compartilha, esta generosidade, esta duna, é um mindset, um lifestyle, uma duna, para compartilhar, e o qual, botinha. E tem essa visa, mas, mas o meu mês, não tem, e não por duna, se o meu mês não tem. Essa é a verdade, mas o que eu tenho, o mestre por duna, duna amor, duna carinho, duna bom tempo, boa energia, duna bom ser, e o que eu tenho, na material, duna conhecimento, e consejo, duna bom mês, na boa família, e boa comunidade. E logo mira, progresso. Pois duna, 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 anto assina, e também, tudo o qual, como a duna, botar e se be, den doble pochão. Back.